Olá, eu sou o Fernando Pitty e neste vídeo vou te ensinar a fazer o ajuste da tela, da resolução da tela, caso você esteja com algum problema, na resolução da tela da sua Fire TV Stick. E vou fazer isso pelo controle. Então, o que você vai precisar fazer? É muito simples e muito rápido. Você vai pegar e apertar o botão aqui em cima, de seleção, de navegação, a parte superior, junto com a setinha de retroceder. E vai segurar os dois. Então, ele vai fazer uma navegação aqui, aproximadamente uns 10 segundos, e vai começar agora a navegar por toda a tela, por todas as resoluções, melhor dizendo. Então, agora ele vai começar a fazer a navegação, vai te mostrando aqui várias opções de resolução, 1080x60, 1080x50, e vai dizendo, conseguiu ler, não conseguiu, e assim sucessivamente. Eu não vou fazer nada aqui, não vou apertar o botão central aqui da navegação, de seleção, até porque, no meu caso, a resolução já está ok. Mas, se for o seu caso, você espera aparecer a resolução correta, 1080x7020, 480, vai aparecer aí várias opções, até que você selecione a resolução correta para a sua Fire TV Stick. Essa é uma dica de ouro, uma dica rápida, mas nem por isso pode passar batido, né? Então, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos que têm Fire TV. Tenho certeza que uma hora ou outra eles irão precisar fazer alguma correção, algum ajuste como esse. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.